Olá pessoal, tudo bem com você? Nós temos hoje mais um recadinho do coração e dessa vez vai do coração da Janete para o coração do Luiz Carlos Luiz Carlos está fazendo aniversário e a Janete mandou para ele um recadinho do coração Vamos conhecer! Parabéns amor meu! Hoje é o seu aniversário! Hoje é o dia mais feliz da minha vida, pois foi neste dia que você nasceu Na verdade você é o meu presente, neste dia tão especial eu quero te desejar tantas coisas Quero que você seja feliz, tenha paz e muita saúde e que alegria seja constante em sua vida Quero te desejar as mais lindas cores, os mais ricos sabores e a mais doce felicidade meu amor E que toda a felicidade que você viver seja hoje e sempre ao meu lado Sempre nos amando e nos querendo neste amor que aquece a nossa alma Te amo demais amor meu! Parabéns pelo seu aniversário! E aí? Gostou? Muito lindo, não é? É isso aí que importa pessoal! Você lembrado pelas pessoas que a gente ama ou pela pessoa que a gente ama é muito bom E quando você é lembrado no dia do seu aniversário com um recadinho do coração, melhor ainda! Então se você deseja mandar o recadinho do coração, manda o seu e-mail para mim O e-mail está aqui em cima e nós estaremos gravando o seu recadinho do coração Grande abraço! Fiquem com Deus e até o próximo recadinho do coração! Tchau, tchau!